Música Fala galera, beleza? Estou a apresentar para vocês hoje aqui o novo agachamento RAC 50 da Ipiranga Fitness Máquina robótica, extremamente robusta E ao mesmo tempo que é robusta, ela é compacta É excelente para academias que não tem muito espaço Só que precisa de um treino intenso Ela se corta, cabe nela até 600 kg de janilha para o seu agachamento Então é uma máquina extremamente robusta É feito em metalão 140, na espessura de 2.25 mm As guias dela totalmente em aço inoxidável de 3 polegadas Com o carrinho feito em torno do CNC, as rodanas deles feitas em torno do CNC Isso é o que? Muito mais precisão e muito mais qualidade no deslizamento da máquina Não, você não vai ter novidade dentro do carrinho ficar com jogo com o tempo Ou alguma coisa nesse sentido A gente vai demonstrar aqui a execução da máquina também Espero que vocês gostem Valeu! Tchau! 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 Tchau!